Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil Cidade sangue quente, maravilha mutante O Rio é uma cidade de cidades misturadas, o Rio é uma cidade de cidades camufladas Com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos Comando de comando, sobre mundo oficial, comando de comando, sobre mundo candidato Comando de comando, sobre mundo classe média, comando de comando, sobre mundo camelô Comando de comando, sobre mata de boate, comando de comando, sobre mata de boate Comando de comando, sobre mundo de madame, comando de comando, sobre mundo na TV Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara autoridade eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado Mas tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço moração para uma santa protetora Mas sou interrompida a tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Vamos lá, vamos lá Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci é E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Ficar lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco E o pobre na favela vive passando sufoco Trocar a presidência é uma nova esperança Sofrer na tempestade agora eu quero a bonança Povo tem a força, precisa descobrir Se ele lá não faz em nada faremos tudo daqui Gentileza gera gentileza Amor é natureza Amor é 3R Quer dizer, quando é 3R é um R do pai Um R do filho e do santo Amor universal Amor, quer dizer, é o que falta Amor material, se escreve com R Amor universal, 3R Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter mais ativa A gente quer ter mais ativa A gente quer ter mais ativa A gente quer que existe mais ativa Da roda, vive, carrega, roseia, calar Roda, mundo, roda gigante, roda no mínimo, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração A roda tá saindo lata, não quer mais rodar, não se eu Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou A gente toma a iniciativa, viola na rua canta Mas é que chega a roda, vive, carrega, viola, pra lá Da roda, mundo, roda gigante, roda no mínimo, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira, e a brisa primeira levou No tempo a saudade hidrativa, faz força pro tempo parar Mas é que chega a roda, vive, carrega, é a saudade pra lá Roda mundo, roda gigante, roda no mínimo, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração Roda mundo, roda magico, roda gigante, roda no mínimo, roda peão O tempo roda num instante, nas voltas do meu coração O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração Para o meu coração, para o meu coração Para o meu coração, para o meu coração